Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo e estamos aqui novamente com o Realme C25 e seu processador LG70 e hoje vamos testar aqui o PUBG Mobile, ver se ele vai aguentar aqui, rodar de boas e ver as configurações que ele suporta também ó, notificação aqui do espaço de jogos, ó, aqui mostra GPU, FPS, CPU e tem outros recursozinhos aqui que você pode explorar bloquear notificações, ligações, entre outras coisitas já está iniciando aqui, galera, deixa muito like aí por favor, para ajudar esse vídeo a sobreviver mais pessoas estamos aí na meta rumo aos mil inscritos e também, você que é novato, né, muita gente que assiste os vídeos não é inscrito, se inscreve aí galera não vai pagar nada por isso e vai me ajudar demais, vai me incentivar a trazer mais vídeos para vocês sempre ó, já está compilando aqui os recursos, eu já configurei aqui, já aluguei minha conta, né, para ficar mais rápido para vocês ser uma coisa mais legal, né, mais fluida e a gente vê também aqui o processamento, ó, o brilho está no máximo rapaz, já fiz até algumas gameplays aqui, essa bateria dele não descarrega não, rapaz esses 6.000 miliamperes dele, está durando muito vamos carregar aqui, pre-growth comes, black growth, mobile ó, demora um pouco a carregar quero ver aqui, eu não testei, só aluguei a conta, não testei aqui os gráficos dele, né mas já está começando aqui, continuar coletar, coletar, ok, ok, continuar, quero saber nada disso não, rapaz, quero começar aqui, sair disso, homem fechar, funções novas, beleza, tchau vamos aqui nas configurações configurações e em gráficos, ó, ele só vai aqui até o HD, se você for aqui não vai mais, HD na taxa de molduras altas, vamos colocar aqui uma cor mais forte, colorido ó, real, colorido, o colorido está mais claro, né é, vai ficar mais claro, vai ficar melhor com uma teleps é, taxa de moldura alta, né e o gráfico aqui no HD o lobby também deixar tudo aqui em ok pronto e vamos começar aqui uma partida aleatoriazinha pra gente ver aqui o que ele é capaz se vai travar, se vai engasgar pega até uma configuração aqui de vários outros aparelhos aí até o realme C25 ele vai ser uma boa opção, é até os mil reais mas se tiver mais caro que isso, não compra não que vai ter vários outros aparelhos aí inclusive tem alguns que pode ser melhor que ele só que tem menos armazenamento, né o realme C25 é só uma opção boa aí porque tem 6 mil mAh de bateria por exemplo, o G9 Play tem só 5 mil mas esse é o assunto pra outro vídeo, né o que a gente quer ver aqui é jogabilidade se o bicho vai dar conta do recado ó, eu quero pular aqui um lugar que tenha muita gente deixa eu ver onde vai ser vamos pular aqui tem muitas casas, né vamos pular lá em cima não, velho vamos pular por aqui mesmo aqui deve ficar aí muita gente tem muita casa aqui deixa eu ver como é que a galera tá caindo aqui 100 na cabine 98, 97 se pular muita gente aqui ó, já pulou uns 20 já pulou uns 15 então vamos pular aqui também eu quero ver o tiroteio aqui descer aqui quase 200 km por hora descendo epa hospital descer aqui pegar uma arminha, né geralmente tem muita casa aqui tem muita pessoa eu quero ver se ele vai engasgar minha curiosidade com ele aqui nesse jogo que é mais pesado, né se ele vai dar conta do recado e o que a gente quer saber também, né não é uma filha de uma égua não fica em cima da casa não você vai fazer o que é em cima da casa toma aí tá mudando vou caçar uma arma aqui pra você sem armas lá em cima será que tem arma? já tem uma arminha aqui tem outra agora vamos procurar algum player aqui que tá de bobeira vamos tentar não morrer eu espero não morrer de primeira que é feio tirar assim pra assustar os caras vai ficar assustado, galera pode ter certeza os caras ficam assustados se tivessem os caras tirando igual a 12 esse cara é doido olha com a 12 aqui na mão já esse cara vacilar aqui chumbo e aí negada cadê vocês? cadê vocês? aumentar aqui o valor um pouquinho mais pra você escutar o cara correndo pra gente escutar o tiro também, né? quero ver tem tiro por ali? não quero ver se os caras caíram aqui pra tirar assim que os caras ficam com medo vira 4x vamos dar uma carreira aqui opa consegui eliminar ele aqui corre não com headshot vixe, acessório ver se foi mascarado que negócio feio você pode alternar aqui pra terceira pessoa também eu geralmente gosto de jogar assim mais em primeira pessoa mas tem que jogar terceiro joga também bota aí pá 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 abri senão eu fico perdidinho aqui jogar em terceira pessoa eu prefiro jogar em primeira pessoa mesmo bora ver se a gente acha algum play aqui novamente uma mirazinha calma aí Bruno não quero mirar não quero achar alguém por aqui deixa eu ver o mapa fechou lá em não, fechou por aqui mesmo mas a gente tem que ir lá mais pro meio do mapa né quero ver se eu acho mais alguém por aqui se a máscara dele aqui ficou feia pra caramba velho tem alguém por aqui opa, aparece tô sozinha aqui na carreirinha rolou se achar um carro aqui vai ser bom pra gente dar um rolé né mas vocês viram que eu matei o cara lá não deu nem gás nem nada tá rodando muito bem não tá esquentando ainda não sei se vai esquentar bala ah, tem uma motinha ali vamos dar um rolé os caras tão sumindo aqui tão com medo tem 90 caras mesmo não aparece ninguém ó, tem uma motinha aqui vamos dar um rolé de motinha vamos lá pro meio do mapa se aparecer alguém aqui pelo caminho vai levar bora lá bora lá acho que eu vi alguém por aqui não é impressão minha bora de carro mesmo era impressão minha barbeiro não, menino barbeiro não, menino uma bala bora, carrinho vamos lá pro meio do mapa no meio da zona segura na verdade tem uma ponte aqui vamos pela ponte espero que a gasosa não acabe rapaz o menino é barbeiro se fosse um lead for speed da vida tava lascado tem uma cidade lá no meio que vai lá pra ela se achar algum play aqui também no meio dando bobeira já era não gosto desse jogo só porque o mapa dele é muito grande nada contra quem gosta mas o mapa dele é muito grande se roda muito pra achar alguém só deixa que eu rodo aqui ninguém me dá um tiro no meu carro mas acho que naquela cidade lá do outro lado do rio como capotar um carro aqui aqui que parte é rose se a gente acha alguém aqui é impossível que esse jogo vai acabar eu só vou ter feito um abate só bora corre 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 tá aqui o volume um pouquinho mais escutar os passos capacete kit médico bebida energética cadê os caras rapaz só falta quando eu achar um aqui ele me matar mas o bagulho aqui tá bem fluido tô até impressionado aqui com o real MC25 achei que ele ia ter um desempenho inferior ao que tá tendo mas não foi o que aconteceu bebida energética quebrar o frio vidro vidro um esteiro aqui pra esses caras me notam mas provavelmente aqui eu acho que não apareceu ninguém ainda é a bomba moça bebida energética rapaz cadê os carinha velho certeza os caras estão correndo de mim vai tá chegando um cara aqui vixe maria é o cara aqui eita cadê você azedo pega desse cara hein eeeh meu amigo você achou que ia matar é bateu um energéticozinho aqui já era playboy tem impressão que eu vi alguém por aqui é engraçado é engraçado que você tá procurando um cara e o cara parece do nada eu tive a impressão que eu vi alguém por aqui talvez tenha sido só a impressão mesmo eu acho acho que foi só a impressão ali embaixo da cidade escola olha o cara ali a lenda tava cheio dos loot ele hein valeu aí meu parça pelo loot que você trouxe pra mim olha a bomba moça ó o que é isso aqui alguém de carro ah o avião lá em cima vamos tirar no avião não gostei dessa arma bom acho que a gente acabou com os caras que tinham aqui nessa cidade deixa eu ver alguma cidade mais próxima vamos aqui em cima pra ver se você acha alguém tô até jogando aqui de uma mão mesmo tá doendo aquela poção aqui não tem ninguém aqui olha o desempenho dele vocês viram que tá de boas velho vamos descer aqui um pouco mais pra escola escola né os caras lá tão tão passando mal os brodinhos tão tudo humilhado 20 jogadores foram eliminados vamos descer aqui ver se a gente acha alguém tem uma cidade aqui vamos lá correr ver se a gente acha algum player aqui pra matar a gente ou a gente matar ele corre negão será que pula aqui pula não tem que arrodear opa deixa eu dar um estiro aqui ver se alguém aparece o brother caiu o lastro aqui dá pra gente levantar ele vamos pegar aqui esse carro não vai se dar tempo mais esse menino morreu esse menino morreu lá atrás bicho já que eles me riu bora ver se a gente morre também por aqui parece alguém dar a cara aí rapaz vê vê 10 gram e isso é o kit médico bandagem rapaz anda que tem cara aqui os caras se escondem vem estão camperando será vamos cá aqui tadinho rapaz tamo kit tamo kit finalizar Kesin finalizam você fica quietinho tadinho Acho que tô nublado aqui Agora vazar Tá tudo nublado aqui agora Pera aí, comecei a esquentar um pouquinho Mas já sai parte da gameplay que eu faço com ele aqui Pensei no outro jogo Comecei a esquentar agora um pouquinho mesmo Eita, tô indo pro lado errado Vai, Nigão, corre Vamos lá, meto pé, meto pé Tá tudo escuro aqui, véi Eu nunca tenho jogado, tenho ficado nublinho assim Nunca tenho jogado pra ficar assim com essa neblina Estranho Bem estranho mesmo Dá pra ver quase nada Pensei se achar alguém por aqui Capota não, filho de uma égua Mas a safe tava longe Tô chegando agora nela Eita Estamos chegando, galera Sinto morrer batendo alguma coisa aqui Porque tá muito escuro Vou pular aqui esse morro Estamos de volta no hospital Opa Tá rolando tiroteio por aqui Vamos enrolar a embandagem aqui logo Tá rolando tiroteio aqui Chegar sem ser notado Só na malandragem Dá um fitilho aqui pro cara ver Que eu tô por aqui Ó, tem um cara aqui Andando por aqui Volta, volta Eita Vou tomar um headshot Opa Tchau Corre, corre, corre Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Parece aqui, mano Eu tô assusto Joada, eu vou tacar frigideira em você Vem cá Bota a cara Aparece, irmão Olha ele aqui Deita não, rapaz Oxi O cara queria deitar aqui No mínimo Ele achou que eu não ia ver ele, né? Haha Tá de pintar me tirando Fazendo gameplay aqui pro canal Você acha que eu vou morrer assim De bobeira Pega essa AK-47 E bora pra zona segura, galera A gente vai tentar ficar em primeiro lugar aqui Lá em cima Fechou a zona Talvez a gente ache algum player aqui abatido Rodando de A toa, né? A gente vai eliminar eles Tirar a arma da mão Completar a vida E de boas Correr aqui a toa Vida quase cheia A gente vê alguém aqui Correndo no aberto Tem não Se esse gás pegar Vai Vai torar um pouquinho Tem Quatro vivos Contando comigo Então se tem mais três Provavelmente já estão lá perto da zona Eu fiquei roubado ali com aqueles três Eu vi quatro que eu matei Não lembro certo aqui Mas o gás já está perto de vindo Se eu matei eles três Eu vou ficar com dez abates Vamos ver, né? A gente está se aproximando Não entendi o que você falou Procure por veículos Ah, search for veículos Procure por veículos Marked location Marked location Marked location Fall back to safe zone Dá pra até aprender o inglês aqui, galera Eu acho que os caras Já devem ter aqui me esperando Certamente É a bomba, moça Bora, nego Corre Estão chegando no lugar E a gente não morre, não Só falta mais três Vamos procurar eles aqui Acho que eu peguei esse carro aqui Pra fazer uma varredura Porque os caras ficam escondendo, velho Minha K47 está carregada Vamos procurar aqui os caras Os menores Acho que eu vi um aqui Não Vou pegar essa arma aqui, velho E é violenta, velho Calma aí, Carrito O caminho que eu peguei É violenta Os caras que não se ligam não aqui Colocai um drop ali Deve ter alguém por aqui Os caras gostam do drop Estão em cima da casa Tem como subir aqui, galera Não acho que tem como subir não aqui É, esse bagulho que eu não ganhei Até não Como subir ali, hein Que chato Só tem mais um Eu e outro Estou te procurando Estou te procurando, boy Estou te procurando Ficar de pé Para ver se ele me acha aqui Minha áudio aqui na mão O carro está fechando Eu acho que estou vendo alguém ali Não, mas deve ser reflexo Parece, meu parceiro Estou com aquela impressão Que eu não vou ganhar Mas eu vou tentar ganhar Você chegou à área de jogo Cadê você, meu filho? Aparece Ali ele Ah, mano Você está escondendo a guareta Eu já vi você Eu vou te buscar aí agora Eu vou te pegar de auge Beber aqui o energético Para dar aquele gás O cara estava deitado O cara estava com medo E claro Além daqui em primeiro Oito abates Rafael R. Pacheco 96M MVP Opa Opa Que caveira, capitão Emote Vamos botar emote aqui Então, galera Finalizando aqui a gameplay Esquentou bem pouquinho Nada que incomode Pouco mesmo Papo reto Então Rodou de boas aqui o game Nas quadras gráficas Que ele suporta no máximo Rodou até melhor Que o freefas lá no ultra Suave, suave, suave O ping aqui está até baixo 32 minisegundos E é isso aí, galera Não se esqueça De deixar aquele like Se inscreva no canal E até a próxima gameplay Valeu Muito obrigado a todos